Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Que não morreu Na pedra o homem talhou Sua fé, sua luta brotou E lá no Nordeste das terras do Agreste Pra sempre ficou Nova Jerusalém Nova Jerusalém Me inspira também Nova Jerusalém O mundo que vem de Jerusalém Nova Jerusalém O mundo que vem de Jerusalém Mão que faz a muralha Vai ao campo e trabalha Lá na cena o ador Mas também o labrador plantou A semente lá na terra está Gente simples e esperta No tempo e que força dá O povo a raiz que me diz A verdade dos versos que fiz A partir deste chão Veram gerações Nova Jerusalém Era um mundo calado Todo feito, todo feito, ninguém Onde o homem criou União, multidão, mutirão, construção Nova Jerusalém A verdade da vida A luz infinita A paz que se faz, o amor que nos traz Ai, Jesus Vai, vai La, 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 la Vai, la, 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 la Vai, 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 vai Era um mundo todo novo, diferente, meu irmão Mas o rio abriu meu fole e me apertou em suas mãos Ei, Rio de Janeiro, do meu São Sebastião Para o samba três minutos pra cantar o meu baião Ei, Rio de Janeiro, do meu São Sebastião Para o samba três minutos pra cantar o meu baião Ai, Rio de Janeiro, do meu São Sebastião Te ofereço este baião No começo eu tive medo, muito medo, meu irmão Mas olhando o corpo ao rado assosseguei o coração Se hoje guardo uma saudade é enorme a gratidão E por isso, meu amigo, te ofereço este baião Ai, Rio de Janeiro, do meu São Sebastião Te ofereço este baião Ai, Rio de Janeiro, do meu São Sebastião Te ofereço este baião Ai, Rio de Janeiro, do meu São Sebastião Te ofereço este baião Vim do norte o queima em brasa Fogo e sonho do sertão E entrei na gola para com tremor e emoção Era um mundo todo novo, diferente, meu irmão Mas o rio abriu o fórum e apertou em suas mãos Ai, Rio de Janeiro, do meu São Sebastião Ai meu São Sebastião, te ofereço este baião Ai meu São Sebastião, te ofereço este baião Ai meu São Sebastião Volto agora minha terra Volto agora ao meu torrão Trago paz pra minha gente Trago amor no coração Quero ouvir a asa branca Contemplar o amanhecer Quero amar este recanto Terra que me fez nascer Quero ouvir a asa branca Contemplar o amanhecer Quero amar este recanto Terra que me fez nascer Canta, canta, cantarino Quero ouvir o teu cantar Canta, canta, cantarino Canta para me ajudar Teu canto é a promessa De um ano chovedor Teu canto é a esperança De um povo sofredor Voltarei a ser vaqueiro O modesto lavrador Cantarei com repentistas Esperança, paz e amor Vou lutar por minha gente Abraçar o meu sertão Cada sertanejo um amigo Cada amigo um irmão Vou lutar por minha gente Abraçar o meu sertão Cada sertanejo um amigo Cada amigo um irmão Canta, cantarino O vento soprando lá na serra Canta, cantarino É sinal de lavoura na minha terra Canta, cantarino O vento soprando lá na serra Caruaru Obrigado, caruaru Se tô no norte, se tô no sul Nunca me esqueço de caruaru Caruaru Obrigado, caruaru Se tô no norte, se tô no sul Nunca me esqueço de caruaru Sou pernambucano do centro Acaba da peste Já cantei por toda grátis Fiz o mundo baionário Mas quando canto no recordo Deste canto Meu canto é quase o pranto Da vontade de ficar Me dá lembrança das andanças E da dança Que brinqueca pra essas bandas E a saudade é de matar Eu voltei pra ver caruaru Esta terra, esta gente Esta gente, esta gente Isso tudo é um país de caruaru Eu voltei pra ver caruaru Pra culpar você também Vou ser cidadão de caruaru Sou pernambucano do centro Acaba da peste Já cantei por toda grátis Fiz o mundo baionário Mas quando canto no recordo Deste canto Meu canto é quase o pranto Da vontade de ficar Me dá lembrança das andanças E da dança Que brinqueca pra essas bandas E a saudade é de matar Eu voltei pra ver caruaru Esta terra, esta gente É gente da gente Isso tudo é um país de caruaru Eu voltei pra ver caruaru Pra culpar você também Vou ser cidadão de caruaru Vou ser cidadão de caruaru E a saudadeja E a saudadeja O suficiente Eu voltei pra ver caruaru Comadre Joana sempre reclamou Da mini saia que a fia tem O namorado se invocou também E certo dia pra ela falou Tua saia bastiana termina muito cedo Tua blusa bastiana começa muito tarde Tua saia bastiana termina muito cedo Tua blusa bastiana começa muito tarde Mas ela respondeu Oi, facilita pra dançar o xeim Oi, facilita Pra peneirar o xerém Oi, facilita Pra dançar na gafieira Oi, facilita Pra mandar pra lavadeira Oi, facilita Pra correr na capoeira Oi, facilita Pra subir no caminhão Oi, facilita Pra passar no ribeirão Oi, facilita Comadre Joana sempre reclamou Da mini saia que a fia tem O namorado se invocou também E certo dia pra ela falou Tua saia bastiana termina muito cedo Tua blusa bastiana começa muito tarde Tua saia bastiana termina muito cedo Tua blusa bastiana começa muito tarde Mas ela respondeu Oi, facilita Pra dançar o xeim Oi, facilita Pra peneirar o xerém Oi, facilita Pra dançar na gafieira Oi, facilita Pra mandar pra lavadeira Oi, facilita Pra correr na capoeira Oi, facilita Pra subir no caminhão Oi, facilita Pra passar no ribeirão Oi, facilita Pra tari tari tatá Oi, facilita Pra brincar na cachoeira Oi, facilita Pra dançar na gafieira Oi, facilita Pra correr na capoeira Oi, facilita Pra mandar pra lavadeira Oi, facilita Pra mandar pra lavadeira Saudade dá e passa, porém fica a lembrança Cadê o juramento de seu tempo de criança Naquela noite linda você falou pra mim Que o nosso grande amor nunca mais teria fim Porque agora você passa e não me liga, ai, ai Que nem dá bom dia para mim Agora você passa e não me liga, ai, ai Meu bem, não devia ser assim Naquela noite linda, tão linda de luar Você contava estrelas, todas elas pra me dar Agora indiferente, não lembro o que passou Chego até a pensar que você me abandonou Porque agora você passa e não me liga, ai, ai Que nem dá bom dia para mim Agora você passa e não me liga, ai, ai Meu bem, não devia ser assim Naquela noite linda, tão linda de luar Você contava estrelas, todas elas pra me dar Agora indiferente, não lembro o que passou Chego até a pensar que você me abandonou Porque agora você passa e não me liga, ai, ai, ai Que nem dá bom dia para mim Agora você passa e não me liga, ai, ai Meu bem, não devia ser assim Porque agora você passa e não me liga, ai, ai Que nem dá bom dia para mim Agora você passa e não me liga, ai, ai, ai Que nem dá bom dia para mim Que nem dá bom dia para mim Agora você passa e não me liga, ai, ai, ai Se o chifre de um touro não mata Um cabra ligeiro e brigão Saudade do amor bem que mata É punhal bem cravado no coração Se o estrepe que fura um vaqueiro Faz um homem forte gemer Amor que amor é mais forte Faz um cabra macho pena em morrer A reza que vence o veneno cruel Salvando o vivente da cascavel Quem tira um olhado que passa uma dor Não serve não curar a doença do amor Volte, juvina, eu estou desenganado Volte, juvina, você me deixa curado Sou terra seca e você, juvina, trovoada Venha salvar a semente do amor plantada A reza que vence o veneno cruel Salvando o vivente da cascavel Que tira um olhado que passa uma dor Não serve não curar a doença do amor Volte, juvina, eu estou desenganado Volte, juvina, você me deixa curado Sou terra seca e você, juvina, trovoada Venha salvar a semente do amor plantada Volte, juvina, juvina Volte, menina Volte, menina, menina Antigamente a mulher era mulher A companheira que nos deu o criador Claro, era só felicidade, era só tranquilidade Era paz e era amor Mulher tinha medo de barata Morava com piadas de salão Mulher era assim muito sensata Mulher não dizia palavrão Mulher desmaiava todo dia O susto afetava o coração Mulher não mandava, só pedia Marido era marido e patrão Mulher de hoje é mulher muito danada Se é solteira ou casada é a vida vai lutar Se é casada com um cabra que é mole Que não anda nesse bole Ela vai se desdobrar E às vezes elas têm amor para dar Às vezes elas veem as coisas complicar Porque mulher de hoje com a arma é atrevida O dinheiro ou a vida e a tira pra matar Mulher de hoje com a arma é atrevida O dinheiro ou a vida e a tira pra matar O dinheiro ou a vida e a tira pra matar Quando falta uma rima ao bom improvisador É mesmo que o coração quando falta o amor Zé Canário na viola Andorinha no gazar Sabiá improvisando Pra caproeira dançar O poeta não tem viola O vaqueiro não quer gibão Retirante não tem sacola A mulher não tem coração Sabiá não vive cantando O jardim não tem uma flor Quando a rima está faltando Quando a rima está faltando Ao poeta improvisador Quando a rima está faltando Ao poeta improvisador Zé Canário na viola Andorinha no gazar Sabiá improvisando Pra capoeira dançar Quando a capoeira dançar A cozinha não tem um pote A cozinha não tem um pote Uma casa não tem pilão Jararaca perde o seu bote O cachorro não quer pirão Mulher rica fica sobrando Moça nova não quer amor Quando a rima está faltando Ao poeta improvisador Quando a rima está faltando Quando a rima está faltando Ao poeta improvisador Quando a rima está faltando Pode a rima, ou as que eu algum É a continuar Mor⁻ Já הזou Ter奏 Melody É a medida O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar José Buraco, Tete foi-se Chico Manco Eba Macho, bode branco Todo mundo foi brincar Maria doida, Margarida, Flores Bela Muito triste na janela Não dançou, não quis entrar O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar Naquela noite me grudei com juventina E o suspiro da menina era de arrepiar Baio bonito, tão gostoso e aboviteiro Que apagou o candeeiro pro forró se animar O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar Naquela noite eu fugi com juventina Quem mandou a concertina meu juízo revirar Eu sei que morro de bala e foi brincar Eu sei que morro de bala e de carabina Mas o amor de juventina me dá forças pra brigar O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar 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 O povo apreciar Dança chato com quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso eu peço a sanfoneira Toque chato, toque chato, toque chato Que eu quero chote Toque chato Toque chato Sanfoneiro, toque chato Toque chato, que eu quero chote Nesse chato eu danço a noite inteira Chateando para o povo apreciar Sanfoneiro, toque chato Toque chato, que eu quero chote Nesse chato eu danço a noite inteira Chateando para o povo apreciar Dança chato com quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso eu peço a sanfoneira Toque chato, toque chato Toque chato Que eu quero chote Toque chato, toque chato Toque chato, toque chato Toque chato, toque chato Toque chato, toque chato Toque chato, toque chato